Você é a estrela deste espetáculo. Minha mulher jamais vestiria isso. O que ele tá fazendo aqui? Eu já disse, nós vamos trabalhar com os russos. E não tem nada mais russo do que o perigo vermelho aí. E por que tá me chamando de minha mulher? Porque agora eu sou o seu noivo. Não, 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 não. Não. Essa foi boa. Não. Estes vestidos são todos do seu tamanho. Como é que é? Um arquiteto soviético viajando para Roma jamais vestiria sua mulher com as roupas que você escolheu. Você tentou vesti-la como alguém do seu lado acha que alguém atrás da cortina de ferro se veste. Mas ela é de trás da cortina de ferro. Isso não quer dizer que ela queira se vestir assim. Quero duas bolsas, por favor. Uma para o dia a dia e uma para a carteira. E aquele cinto também. Não, não, não. Ou não, o Dior. O Rabanne. Você não pode usar um cinto Paco Rabanne com o Patu. Ela não vai usar o Patu. Qual o problema com o Patu? Nenhum. Se for gordo. O Dior combina com o Rabanne. Não vai combinar. Mas não precisa combinar. Vocês viram o preço dessa bolsa? Custa mais que meu carro. Você já pode voltar para o seu cavalo, Cowboy. Nos vemos em Roma. Nada mal. Eu gostei desse. Pode virar. Mas está faltando... Uma coisinha. Agora estamos noivos. Parabéns.